Fala aí pessoal, agora eu vou ensinar vocês também como baixar um aplicativo específico da Google Play Sim, é possível né, a gente tem um, sem baixar nenhuma extensão, sem baixar nenhum, apenas o aplicativo nato, tá Você quer baixar que nem eu no caso aqui ó, eu estou fazendo vídeo né, e eu estou baixando um joguinho aqui Mas tem um jogo que eu gosto, que é o jogo de sinuca, ele está em processo de baixar aqui Que é esse jogo aqui, eu vou ensinar passo a passo tá, como você baixar, qualquer jogo, eu no caso estou baixando isso aqui É, só que detalhe, ele é um jogo de Android né, e eu estou baixando ele para Windows Então vamos lá passo a passo, então você vai pegar no seu navegador, tá, vou abrir o navegador aqui Ele já está aberto, quero mostrar para vocês Aqui, o aplicativo né, você vai Geralmente a gente sempre baixa aquele aplicativo que é completo, que tem todos né, que é o... Só, histórico, histórico, vou no histórico, aqui só um instante, vou mostrar para vocês Geralmente a gente sempre baixa esse... Então, aqui é pessoal Primeiramente, vou deixar na descrição do vídeo esse... Esse... Esse link aqui, né Você vai que está gostando desse vídeo, já aproveita e deixa o seu joinha aí, seu like, tá Se inscreve no meu canal, Chaveira Bel Ó, esse link aqui, APK Downloads Você não vai baixar ele, você apenas vai digitar aqui ó No caso, APK Evozi.com Vai digitar, vai aparecer aqui no caso Eu vou apagar para vocês terem uma noção Aqui ó Nome do pacote Ou R do Play Do Google Play Isso para você baixar qualquer coisa do Google Play Do Android para o computador Aqui, você vai deixar esse link em aberto Você vai minimizar a tela Você vai abrir mais... Aqui no caso, eu estou baixando esse aqui Já falei para vocês Você vai abrir uma nova... Nova janela Aqui você vai digitar Google Play Google Play 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 Olha, Google Play Store Vai clicar Vai aparecer já Se você não tiver linkado Você vai ter que digitar a tua senha do Google Play Tudo bem? Daí Aí o detalhe está aqui ó Apareceu ali Digamos que você queira baixar qualquer aplicativo Você vai... Vamos dar um exemplo aqui Eu quero baixar o FIFA aqui Certo? Então eu vou clicar no FIFA Um exemplo, tá? Ou qualquer outra coisa Você vai baixar aqui Você vai clicar Aqui Note que apareceu aqui E lá em cima apareceu o link ó FIFA Aqui que você vai dar um... Vai selecionar Vai copiar Vai voltar novamente lá na janela Pode minimizar aqui ó Vai voltar lá na janela que você baixou Você abriu o link ali ó Do APK Você vai colar aqui Ó, você colou o link do aplicativo Aí ele avisa né Que vai... Vai demorar um instante Aí você vai... Gerar link de download Ó Clica aqui Ó Daí ele fala que vai... Vai demorar um tempo né 3 minutos Ou mais O tamanho do arquivo é 31 É... 30.1 megabytes Daí é só Instalar Daí clique para baixar Você no caso aqui clica Eu vou clicar aqui pra vocês Ele já vai... Gerar um... Ó Aqui ele já tá aba... Vai abaixar Aí você pode escolher Se você quer jogar na área de trabalho No meu computador Eu... Eu dou uma... Uma indicação pra vocês Jogar tudo na área de trabalho Que daí você consegue... Já já... Não perde ele tá? Daí aqui você salva E... E tá aí Ele vai... Eu vou salvar só pra vocês terem uma noção Daí eu vou... Tá ali... Tá baixando Eu vou lá na... Na área de trabalho Pra vocês verem que não é pegadinha Nem nada Eu já tô baixando um... Tá baixando o outro Seria esse daqui ó Aquele com... Mini... É o que eu tô baixando E esse não confirmado Que tá baixando agora tá? Tá? Então é isso aí pessoal Você gostou do vídeo Deixa um like pra gente aí Pro canal Trancas Abertas Né? Nosso canal aí Trancas Abertas E... Se inscreva Curte esse vídeo aí Esse... 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 Esse método serve pra qualquer aplicativo Pra você não ficar baixando Um monte de extensão Baixando vírus no teu computador Tá bom? Quem curtiu Curte aí Se inscreva no canal Tá bom? Um abraço Fica com Deus Tchau tchau